Os cães chegaram em Pato Branco ontem. Acompanhamos o trabalho com o Oros, de Curitiba. O outro é o Freud, de Cascavel. Tenente Cícero Viana explica que os dois cães fazem o serviço de buscas de restos mortais. Por isso, eles estão na comunidade de São Miguel Cachoeirinha, no interior de Pato Branco, para tentar localizar o Nicolas Rodrigues. São cães que já são habituados exclusivamente a esse odor. Então, ontem a gente fez um trabalho durante a tarde vasculhando toda a área mais próxima do incidente com os cães, nas margens dos rios, procurando, observando algum sinal do cão, que ele desse alguma sinalização de ter localizado alguma coisa. Então, ontem o ponto, na verdade, que ambos os cães deram um sinal, a gente hoje está revirando, fazendo um trabalho mais minucioso de tirar material, galhos e restos de lama, para novamente passar com os cães e ver se há realmente algum vestígio da criança ali. Buscas no córrego, onde o carro da família foi arrastado pela enxurrada na manhã da terça-feira, no rio Cachoeirinha, até o encontro do rio Chupim. A equipe de trabalho é de aproximadamente 12 homens. Desses, quatro trabalham exclusivamente com os cães. Os demais fazem buscas com ferramentas e no visual. O trabalho com o auxílio dos cães, ontem e hoje. O cão vai varrer toda a área, toda a área que o rio estava alagado, que alagou e onde essa criança possa ter ficado, o cão vai fazer essa varredura completa. Então, a partir de hoje, no final do dia, não haverá mais necessidade do cão aqui, visto que ele já vai ter cobrido toda a área. A partir de amanhã, com certeza, as equipes vão retornar ainda, mas amanhã o cão já não retorna. Na mata e na água, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas. Do outro lado, nós encontramos a família, esperando por notícias do bebê. Se quiser, vamos achar eles. E daí eu quero agradecer a todo o povo que está ajudando, meus vizinhos, os povos da comunidade aqui. Então, eu quero fazer um agradecimento, muito obrigado à doação que estão dando, né? Ajudar a nós. O rapaz que salvou, a mulher e o meu filho, a minha nora, foi ontem lá no velório, quase amanheceu no velório. Então, nós queremos agradecer a todos os pessoal que estão ajudando. Todo mundo muito solidário nessa hora. É. E se Deus quiser, nós vamos encontrar o Piazinho, né? Para fazer um belorinho dele também. A menininha já foi liberada, né? Então, o Piazinho, se Deus quiser, hoje nós encontremos ele. E vocês com bastante força, acompanhando tudo. Sim, esses quatro dias nós estamos sofrendo, né? E a minha família também está sofrendo. O pai, a mãe da criança, que o meu filho já está, bem dizer, com depressão, né? Porque faz quatro dias que não põe nada, não come, só toma suco, né? O corpo da Nicole Rodrigues foi localizado na manhã de ontem. O corpo da Nicole Rodrigues foi localizado na manhã de ontem.